os libertadores da América 2023 quinta rodada o jogo Palmeiras e Barcelona de Quaiaquil como vai ser esse jogo pessoal o Palmeiras vai vencer o Barcelona vamos ver aqui no baralho cigano e no tarot as energias para o Palmeiras nesse jogo contra o Barcelona e também o Barcelona né pessoal vamos ver aqui começando pelo Palmeiras eu sou Carlos aqui do canal universo tarot e sejam bem convidados ao canal quem não é inscrito se inscreva deixa um like já para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos para o futebol começando então com o Palmeiras nesse jogo que será realizado na quarta-feira dia 7 do 6 às 21h30 o Palmeiras vai vencer o Barcelona de Guaiaquil pela quinta rodada da Libertadores da América 2023 o Palmeiras vai vencer o Barcelona de Guaiaquil vamos ver então começando aqui no baralho cigano Barcelona a Palmeiras desculpa e vamos tirar três cartas no tarot para o Palmeiras Palmeiras vai vencer o Barcelona de Guaiaquil o Palmeiras vai vencer o Barcelona as energias aqui no tarot quinta rodada 7 do 6 já caiu uma carta aqui 7 do 6 às 21h30 quinta rodada vamos lá mais uma carta aqui mais uma carta aqui bom pessoal então aqui já inicia com uma questão de controle tá alguns cortes necessários a desgaste algum momento aí vai ser um jogo bem difícil já vejo aqui a principalmente no início para o Palmeiras Palmeiras vai desenvolver um bom futebol vai trazer condições favoráveis a o controle e renovação né Esperança possa até começar bem a carta da Raposa né controlando as situações que possa ter algumas ameaças aí do Barcelona né tem tomar cuidado que a carta da raposa mostra isso tomar cuidado com contra-ataques digamos assim né ou seja tomar cuidado né para que não seja ameaçado pelo Barcelona a como eu falei contra-ataques algumas questões aí que possam ser jogadas perigosas mas eu vejo bom desenvolvimento aqui do Palmeiras né na terceira linha carta do jardim colhendo condições favoráveis para esse jogo tendo controle a eles vão com bastante força né bastante vontade digamos assim o desejo né realmente de vencer essa partida e finaliza com a carta do sol a carta do sol é uma carta muito favorável uma carta que traz prosperidade eu vejo que não vai ser fácil o jogo como eu falei principalmente no primeiro tempo né começa com um pouco de até tentar manter o controle alguns cortes necessários e desgaste mas vai ter uma estabilidade aí talvez o Palmeiras possa tomar conta da partida logo aqui né e saber talvez administrar a gente vai vir ainda para o Barcelona claro mas eu vejo uma boa tiragem aqui a condições que talvez o Palmeiras possa sim vencer essa partida no tarot também eu vejo a carta da temperança a carta do imperador mantendo o controle com cautela né a principalmente no primeiro tempo para que tenha a condição de saber administrar o jogo fazer né realmente ir o ataque fazer gols a carta do imperador uma carta muito positiva é uma carta que traz sim a controle aqui do Palmeiras para esse jogo e finaliza com uma carta muito importante pessoal que a carta do mundo a finalizando aí com questões favoráveis vindo né finalizando algo com questões muito favoráveis aí para o Palmeiras então repetindo aqui eu não vejo uma derrota de Palmeiras no mínimo um empate agora nós vamos ver para o Barcelona de Guayaquil vamos lá então Barcelona de Guayaquil Barcelona e Palmeiras quinta rodada Libertadores da América dois mil e vinte e três Barcelona e Palmeiras Palmeiras e Barcelona Libertadores da América quinta rodada quarta-feira segunda-feira dia sete dos seis às 21h30 o Barcelona vai vencer o Palmeiras o Barcelona as condições energéticas para esse jogo para o Barcelona diante do Palmeiras o Barcelona vai vencer a partida contra o Palmeiras o Palmeiras vamos ver aqui Barcelona 3 cartas no tarot que para o Barcelona de Guayaquil Barcelona vai vencer o Palmeiras as condições energéticas para o Barcelona diante do Palmeiras quarta-feira sete dos seis às 21h30 quinta rodada Libertadores da América vamos lá bom pessoal então aqui para o Barcelona eu vejo que talvez na condição de que o Palmeiras possa começar não tão bem tem as dificuldades aqui eu vejo ao contrário para o Barcelona pode começar bem talvez até começa fazendo um gol aí né ou tem alguma situação que possa prejudicar prejudicar o Palmeiras no início tá possa ser um gol aí impedido do Palmeiras alguma questão assim que traz mais força digamos assim para o Barcelona mas vai ser no início né pessoal a carta do sol aqui a carta da tempestagem né traz questões favoráveis a carta do sol a carta da tempestagem mostra alguma situação um pouco mais difícil possa começar bem como eu falei né porque entre a carta do sol a está a carta da tempestagem momento um pouco difícil algum lance alguma questão aí que possa trazer algo que possa destabilizar ou possa trazer situações desfavoráveis para o Barcelona a carta do Cavaleiro Cavaleiro traz algumas novidades não tão interessantes assim porque são estagnação e finaliza com a carta do rato então mesmo que tem um desejo muito forte aqui né de que eles queiram exatamente buscar essa vitória aí eu não vejo uma vitória do Barcelona de Guayaquil porque finaliza com a carta do rato no tarot também tem aqui na carta do carro que é uma carta de movimentação né eles vão se movimentar bastante talvez nessa questão de procurar muito o gol possa abrir espaço para o Palmeiras fazer né mais gols digamos assim então tem uma possibilidade muito forte até de ser bastante gols aí né digamos assim nesse jogo a carta da papisa mostra um pouco o emocional não tem não tão bem equilibrado né a carta da estrela é uma carta que mostra mais esse desejo de ir em busca né do resultado então eles possam sim se abrir demais digamos assim e possa realmente perder essa partida de uma quantidade de gol aí bem elevada tá então respondendo aqui a pergunta eu vejo o Palmeiras vencendo essa partida contra o Barcelona de Guayaquil pela quinta rodada Libertadores da América 2023 tá bom? e vou tirar aqui então uma carta no tarot para dois jogadores aí do Palmeiras tá vamos escolher aqui o Rony e o Arthur vamos ver aqui pegar todo o tarot aqui para nós poder ver exatamente as energias né para esses jogadores vamos começar primeiro com o Rony do Palmeiras o Rony vai ter um bom desempenho nessa partida como será né atuação do Rony me dá aqui uma carta no tarot para ver as energias para o Rony nesse jogo Rony do Palmeiras vai ser destaque a partida vai ter um bom desempenho Rony do Palmeiras vamos tirar um tarot aqui para o Rony bom pessoal a carta da lua não é uma carta muito interessante não tá uma carta que gera muitas questões de dúvidas talvez ele sim possa ajudar aí a equipe mas não vai ser um destaque digamos assim não possa ter essa questão de destaque algumas situações aí muito de dúvidas inseguranças talvez possam fazer com que ele não seja exatamente um destaque né ou mostra um futebol além do que ele vai ter um destaque que ele costuma aí mostrar então o Rony que tem a energia da carta da lua que é um pouco de segurança e instabilidade tá vamos ver agora para o Arthur é do Palmeiras também Arthur do Palmeiras vamos ver se o Arthur do Palmeiras vai ter um bom desempenho nessa partida vamos ver as energias do Arthur para o Palmeiras Arthur carta da força carta da força é uma carta mais positiva tá é uma carta que traz sim desempenho favorável ir com cautela também que é muito importante então sabendo também administrar a situação né buscando realmente o gol com cautela e no momento certo aí ter ação para finalizações então vejo entre o Rony e o Arthur eu vejo um maior desempenho para o Arthur no Palmeiras tá bom pessoal bom pessoal então era isso eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal se vocês gostaram deixa um like aqui eu peço mais uma vez se inscreva no canal quem não é inscrito deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem tá bom pessoal eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau tchau